Gente, eu sou aqui em Las Vegas, cidade maravilhosa, é tudo muito grande, é tudo muito lindo, olha isso. Você sabe o que mais tem aqui? Não. Não. Não é cassino, vocês erraram, é Elvis Presley. Las Vegas é a cidade onde tem mais Elvis por metro quadrado, agora eu quero entender porquê. Eu vou ali falar com aqueles dois que estão ali. Ei, por que tem tanto Elvis aqui em Las Vegas? O Elvis se apresentou aqui por muitos anos e morou aqui muito tempo, aqui era praticamente sua segunda casa. Ah, então ele vinha muito aqui, estava sempre por aqui. Ele fazia show aqui todo dia, ele fez uma de suas primeiras apresentações aqui dentro do Hilton e levantou Vegas. As pessoas vinham de todo o mundo para ver o Elvis. Era Elvis, Elvis, o rei. Ah, então ele fazia show aqui todo dia. E qual que era essa relação do Elvis assim com Las Vegas? Entretenimento. Eles vêm aqui para ver Elvis, nós temos que dar o Elvis a eles. Essa é a casa do Elvis. Era tudo no quadril. Ah, é aqui no quadril, é no bacon. Então era só sacolhar o bacon e as pernas. Ele era chamado de Elvis pela pelvis, porque ele sempre movia sua pelvis. Ah, então o Elvis era pelvis. Ah, entendi. Então eu ponho meu pé aqui. Você tem que balançar o quadril. Balança o quadril. Agora eu vou ensinar uma dança que a gente faz no Brasil. Isso, assim mesmo. É verdade que tem uma capela aqui onde o Elvis casa as pessoas? Sim, capela de casamento. Graceland. Ah, é nessa rua aqui. Sim, sim. Até o final? Até o final. Isso, e você verá a capela. Vou para lá agora. Tchau. Gente, eu achei uma rua que só tem capela. Vocês não tem noção, aqui em Las Vegas acontece mais de 100 mil casamentos por ano. Jack, coloca o anel no dedo dela. É esse mesmo? É, sim. Vem aí, vê se ficou bom. Olha só, olha sim. Pode beijar a noite. Todo mundo vem casar aqui, porque é barato, rápido e super prático. Vocês devem ter visto, assim, algum filme por aí. Parabéns, Stu. Você se casou? Isso não pode estar acontecendo. Ai, meu Deus, gostei da foto. Pois é, a minha vida acabou. Olha, eu acho que é essa aqui. Só pode ser essa, capelinha. Ai, que bonitinho, gente. Tá até escrito na porta. Quem casou aqui? Bom jovem, gente. Não, eu tô sabendo que vários famosos casaram aqui. Britney Spears, até o Elvis, gente. Não, eu acho que esse povo fica louco, enche a cara aqui em Las Vegas e vem casar, meu. Como assim? Eu tô curiosa pra saber como que é lá dentro. Vamos lá ver. Olá. Olá. Seja bem-vinda à Graceland. Obrigada. Gente, olha que bonitinho. É tipo uma igrejinha mesmo. Muito fofo isso aqui. Gente, as pessoas passam um ano se preparando pra casar. Aqui, você acha tudo, na hora, tem até buquê. Olha isso. Eu acho que eu não quero mais um casório desses tradicionais, não. Eu acho que eu tô gostando dessa ideia. Como vocês se sentem em ter o Elvis em seu casamento? Emocionante. Você que escolheu isso? Sim, escolhemos. Uma maneira muito diferente de... Eu não tenho nada a ver com isso. Ela me fez uma surpresa. Ela que armou tudo? Sim, ela fez tudo. É uma surpresa? Sim, é uma surpresa. Meu Deus! Eu tive que pedi em casamento ontem. Então, parabéns. Eu vou ficar aqui pra você. Obrigada. Eu tive que pedi em casamento ontem. Quando as pessoas vêm casar aqui, assim, de repente, tem muita gente bêbada? Sim, às vezes aparecem algumas pessoas bêbadas por aqui. Mas, para se casar, é necessário tirar uma licença. E, nesse momento, elas têm que estar sóbrias. Caso elas voltem outro dia, aí sim, tudo bem tomar umas a mais. Então, a pessoa não pode chegar aqui e casar de repente. Algumas pessoas fazem isso. Eu sempre pergunto antes. Há quanto tempo vocês estão juntos? E elas respondem. Acabamos de nos conhecermos na piscina de um cassino. Numa festa. Eu digo. Há quanto tempo se conhecem? Eles dizem três horas. Eu digo três horas? E eles decidiram se casar. Então, parabéns. Ou como vocês dizem no Brasil. Parabéns. Você já casou muita gente do Brasil? Fazemos muitos casamentos de brasileiros. No mínimo, dois a três casamentos por dia para brasileiros. Dois a três em um dia? Às vezes, três ou quatro na sequência. Todos do Brasil. Eu adoro quando digo. E eles dizem do Rio? Então, eu digo. Aí, eles dizem sim, isso. Me deu uma ótima ideia. Então, muito obrigada. Obrigado você. Obrigado. Obrigado. A gente tem uma vontade de casar, gente. Tem igreja. Tem o Elvis. Tem roupa. Tem buquê. Só não tem uma coisa. Marido. Mas assim, dá para alugar tudo aqui, né? Até padrinho. Tem que alugar um marido. Estou pronta. Você acha que eu vou arrumar um marido na rua? Eu tenho um. Ai. Quebrou? Não quebrou, mas... Sapato é novo, velho. F***. Eu tenho que fazer isso mesmo? Vai, rapidinho, vai. Que mico, né? Vocês me fazem pagar cada mico. O povo vai pensar que eu sou uma louca. Tá, então... Vocês se escondem. E eu vou fingir que eu estou aqui numa boa. Quando passar alguém, eu pergunto. Beleza? Beleza. Então tá. Buzinar, todo mundo buzina, né? Mas eu quero ver se só quem que vai querer causar. Olá. Olá, você está bem? Sim. Sim. O que você está fazendo? Eu estou procurando um marido. Um marido? Sim. De verdade? De verdade. Você quer casar comigo? Aqui, agora. Aqui? Agora mesmo? Sim, agora mesmo. Topa. Tudo bem? Vamos lá. Ah, então vamos. Vem aqui. Olha, eu nem sei seu nome. Qual que é seu nome? Ah, quem se importa? Gente, vocês não vão acreditar. Foi mais fácil do que eu pensei. Achei o marido. Oh, parabéns. Bem-vindo. Eu só não sei o nome dele. O que você faz da vida aqui? Sou lutador e modelo. Sim, lutador. Olha, arrasou. Já, já, já acertei de primeira. Quantos anos você tem? Minha idade? Tenho 30 anos. Tudo bem? Está ótimo para mim. Perfeito para mim. Eu sou 27. Gente, é muito emocionante. Eu sou 27. Eu sou um o amor de Deus. E eu os declaro marido. E como dizem por aí, o que a gente faz em Vegas? Fica em Vegas, né gente? Fui!